Segura meu povo, que a mudança tá só começando É Flávio de novo, deixa o homem trabalhar rapá Melhor governador do Brasil Valeu, valeu, valeu meu povo O meu voto é 65, é Flávio Dino de novo Valeu, valeu, não tem pra mais ninguém É 65, é Flávio Dino, esse é bom e é do bem Sai, 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 sai Graça, panelinha, já conheço a sua conversa É blá, blá, blá e ladainha, vem, 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 vem Tá todo mundo aqui, a festa só começou Vem com a gente, vem curtindo Passando meia 5, passando meia 5 Todo mundo agarradinho no passinho do meia 5 Passando meia 5, passando meia 5 Todo mundo agarradinho no passinho do meia 5 Passando meia 5, passando meia 5 Todo mundo agarradinho no passinho do meia 5 Passando meia 5, passando meia 5 E todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco No passinho do meia cinco No passinho do meia cinco